E aí galera de Nova Venecia, DJ Kido da Magnata Produções aqui. E aí galera, aqui é o Maikin da Magnata Produções. Passando pra convocar geral, pra cair aqui no Império sábado. Pra descer aqui no Império Pobre dia 17 em Nova Venecia, no baile Pique de Vitória. Aqui vai estar o bicho, o MC Pedrinho tá lá, ó, sufocando lá. Com o MC Pedrinho, MC Foguinho e fechadão também com o DJ Léo. O baile vai estar gostosinho sábado aqui, DJ Léo do NV, DJ BN, DJ Marrone, DJ Eduardo. Fechadão com a Carol Souza. A Carol Dense aqui, agitando a galera, deixando a galera maluca, tá ligado? E convoca a galera pra vir no melhor baile de Nova Venecia, Pique de Vitória. Você vai enrolar aquele piquezinho, aquele beatzinho fininho, tá ligado? Convoca a galera e pode descer dia 17. É nóis. Magnata Produções fechou, sabadão. E aí galera, vamos brotar todo mundo sábado aqui. Pra fechar o ano com chave de ouro naquele piquezinho de Vitória. Só fininho, movimentação, tamborzinho xerega pra galera, tá ligado? Magnata Produções fechado com o TV Megazum. É o bicho, meu irmão. É o bicho, moleque. É sábado, hein? Formou. Partiu o império. Deixando a galera maluca, tá ligado? Tenta aí, Mike, alguma coisa aí. Tô doido, eu não... E convoco vocês aí, galera, pra vir no melhor baile. O melhor baile de Nova Venecia. Ai, desgraça, velho. Pô, mano, é difícil. Esses caras desenvolvem. Começo do começo ou dá pra aproveitar alguma coisa? Dá pra aproveitar, dá pra aproveitar o começo. É nóis, Magnata Produções, TV Megazum. É o bicho.